Nós estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios a presidente do comitê, a Maria Angelina Zucchi, o Cristóvão Bazan, que é o coordenador da Vigilância Sanitária. Eles integram o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e é justamente sobre isso que a gente vai saber, secretária. Hoje, qual é a situação da Covid-19 em Três Lagoas? Bom dia. Ei, secretária, né? Agora é presidente do comitê. Bom dia. Bom dia. É muito bom a gente estar aqui para estar atualizando e conversando um pouco sobre a Covid, que parece que a população acha que esse problema já foi resolvido. Na verdade, a situação é crítica nesse momento mundialmente e não seria diferente também no nosso município, né? Nós conseguimos contabilizar agora. Estamos com 80 óbitos. Então, você vê, em um ano, são vidas perdidas para a Covid. E comparando com outros municípios, é um número ainda um pouco menor, mas mesmo assim é crítico. São pessoas que poderiam estar conosco no dia de hoje e perderam a vida. Então, nós estamos com um número crescente de casos desde setembro do ano passado, que culminou com os feriados. E depois nós tivemos uma sequência de feriados acumulados muito próximos uns dos outros, o que fez também com que aumentasse o número de casos aqui no município. E nós, enquanto comitê, nós temos as nossas reuniões ordinárias, agora passaram a ser quinzenais, mas a gente convoca a reunião, se necessário, reuniões extraordinárias. E o comitê tem dado um apoio à administração na tomada de decisões, para que o prefeito acate ou não as recomendações dadas. E até o momento o prefeito tem acatado todas as recomendações do comitê, que só vem para ajudar na tomada de decisões aqui do município. Pois é, secretária, nós estamos em março. Vai fazer um ano que a gente está falando sobre a Covid-19, né? No Brasil, o primeiro caso foi registrado em fevereiro, aqui em Três Lagoas. Logo a gente começou a falar sobre isso em março, praticamente um ano falando sobre Covid. A gente sabe que a população não aguenta mais isso, mas não tem jeito, porque, infelizmente, não tem vacina para todo mundo. Quando está aí, aqui em Três Lagoas, já foram 80 mortes registradas, mais de 6 mil casos confirmados aqui na cidade. Agora, para agravar ainda mais a situação, tem nova variante também. Ontem, inclusive, a Secretaria de Estado de Saúde já se reuniu com essa preocupação, com esse medo também, dessa nova variante entrar aqui no estado. Então, reuniões têm sido feitas também pelas autoridades de saúde, já tentando evitar que essa nova variante entre aqui no nosso estado. Seriam duas coisas, a tentativa de evitar e o cuidado redobrado que nós precisamos ter, caso realmente aconteça aqui. E o que tem acontecido, não só no Brasil, mas no mundo, é a rapidez com que essas variantes têm sido propagadas, vamos dizer assim. Porque, a partir do momento que ela entra, como ela é de alta transmissibilidade, e nós estamos com a população movimentando muito, essa é a verdade, ela acaba, então, facilitando a disseminação dessas variantes. Quer dizer, nós temos associado a variante que é de alta transmissibilidade e a movimentação da população. Haja visto que outros países entraram com lockdown total para que realmente a população não se movimentasse, ou seja, manter o distanciamento na tentativa de barrar essa disseminação. E isso é importante. Então, o nosso papel aqui nesse momento também é falar sobre isso, da importância do distanciamento neste momento. O que a gente tem visto é que as pessoas têm saído para festas, para as baladas, enfim, para as aglomerações. E isso é muito ruim. Existe, está circulando uma mensagem de WhatsApp que é muito interessante quando ela diz o seguinte, cabe mais um no carro, tranquilo. Cabe mais um na festa, tranquilo. Na UTI não cabe. Exatamente. Então, isso a gente tem que refletir sobre isso. Você é jovem, vai para uma festa, se encontra com 100, 200 outras pessoas, todo mundo sem máscara, mas você tem que lembrar que você vai retornar para algum lugar, ou vai para a sua casa, ou vai para o seu ambiente de trabalho, e acaba disseminando. E aí cai naquela situação, não tem UTI para minha mãe, não tem UTI para o meu avô, e o que vamos fazer? Não tem o que fazer. Então, nós precisamos, neste momento, respeitar uns aos outros, tomar atitudes. 15 dias, passar um final de semana em casa sem sair, não faz mal a ninguém. Pelo contrário, vai fazer bem a muita gente. Exatamente. E por falar em aglomerações, inclusive, a gente tem falado bastante sobre isso. Final de semana passada, aglomerações no JUPI, as pessoas sem máscara, não respeitando o distanciamento social, a gente falou bastante sobre isso. Ontem, o Alfredo acabou de trazer informações, teve uma blitz lá, vigilância sanitária, as equipes de fiscalização da prefeitura, com a polícia militar também, né, Bazan? Bazan, que é o coordenador da vigilância sanitária. E é importante isso, porque, infelizmente, algumas pessoas não respeitam, por mais que falam, por mais que saibam que a Covid está aí, se não tiver fiscalização, infelizmente, as pessoas se aglomeram mesmo. Bom dia, Bazan. Bom dia. Eles se aglomeram, sim. Eles, hoje, tem uma pequena maioria, né, que eles juntam, eles fazem festas clandestinas, eventos clandestinos, e eles não pensam que eles têm familiares, amigos próximos, né, que podem ter comorbidades ou não, que pode pegar esse corona, né, e passar mal, e até precisar de uma UTI, e nossas UTIs estavam meio cheias. Então, nós temos essa preocupação muito grande. Foi feita esse final de semana uma blitz com a Polícia Militar, a Polícia Militar Ambiental, Bombeiros, Ministério Público Estadual, e então a prainha foi interditada, como o comitê tinha deliberado na última reunião, e agora nós estamos em cima de festas clandestinas, desses eventos que não podem ocorrer, e principalmente o toque de recolher e as aglomerações, que mesmo alguns lugares respeitando os toques de recolher, eles ainda estão aglomerando, coisas que não estão permitindo. Exato, e inclusive durante o dia, eu até no sábado eu estava andando de bicicleta à tarde, passei em um bar aqui na Antônio Trajano, numa lanchonete, lotaram de pessoas aglomeradas durante o dia, som, música ao vivo, não estaria na hora, por mais que algumas pessoas falam, ah, os músicos precisam trabalhar, tudo bem, mas isso não é uma maneira de aglomerar as pessoas, porque tem bares lotados, as pessoas durante o dia, parece que não estão nem, parece que não existe Covid. É, nós temos uma preocupação grande, aonde vai bebida alcoólica, tudo que vai bebida alcoólica, as pessoas tendem a ficar mais solta, mais alegres, a se abraçarem, a conversarem, já não usam mais a máscara, então assim, a bebida alcoólica, ela é um problema para nós hoje, então assim, nós pedimos que as pessoas tenham essa consciência de não aglomerar, de sempre estar com o uso da máscara, a higienização correta das mãos, e o descarte correto da máscara também, né Angelina? Angelina sabe falar bem, porque às vezes não adianta a pessoa usar máscara, mas não usar do modo correto, que também ela vai estar se contaminada. Os bares hoje são os grandes problemas para vocês? Hoje nós temos muitos problemas com bares e conveniências, é os que nós mais temos problemas hoje no município. E vocês têm fiscalizado, por exemplo, tem chegado a autuar esses proprietários que não respeitam, que mantêm a aglomeração ali? Temos autuado, interditado alguns estabelecimentos, depois eles têm que se readequarem totalmente, pagarem a multa para serem desinterditados, mas nós temos um problema muito grande, porque, por exemplo, você vai parar em um lugar que está tendo uma aglomeração de alguma coisa, é uma coisa demorada, então você demora de uma hora a uma hora e meia, quando eles sabem que a fiscalização está na rua, que está autuando em algum lugar, eles já se conversam entre si e o resto já se arruma tudo, então quando você chega na denúncia, já não está mais caracterizada a denúncia. Na verdade, precisa ter a conscientização por parte de todos, porque a gente sabe da importância dos estabelecimentos estarem abertos, a gente sabe da importância para a economia, as coisas precisam funcionar, mas com medidas de segurança, também não adianta funcionar, daqui a pouco não tem vagas na UTI, enfim, é uma situação complicada, tanto sobre essa questão de vagas, o próprio Ministério Público, os Ministérios Públicos, emitiram uma nota na sexta-feira justamente falando sobre isso, um alerta, porque praticamente as UTIs estão 100% ocupadas, Angelina? Elas estavam, nós tivemos um dia com 100% delas ocupadas, até o boletim de ontem nós estávamos com 80% ocupado, que é um número preocupante, porque quando você tem um número grande da doença acontecendo, de uma hora para outra, você pode lotar uma UTI, daí então o comitê com todo esse trabalho de estar divulgando, pedindo colaboração a mídia, a Câmara Municipal, para que nos ajudasse nessa questão da divulgação de prevenção. Eu queria abrir aqui um parênteses, Ana, para falar um pouco a respeito de fake news. Isso é um problema sério nesse momento, a gente tem visto circulando aí no WhatsApp uma situação que a Organização Mundial da Saúde falou que o distanciamento não resolve. Na verdade, existe uma tradução onde foi retirado parte do texto dando a entender essa situação e não é o que se tem provado até o momento que de fato o distanciamento é uma das ferramentas que é utilizado nesse momento e que dá um bom resultado. Por quê? Quando você para a população de movimentar, você também para de circular o vírus e é esse o grande interesse, é diminuir a circulação do vírus nos momentos críticos. você bem disse, Três Lagoas está com tudo aberto, nós estamos inclusive com as aulas iniciando agora, que já estavam paradas há um ano e dando condições gradualmente para que a gente tenha uma condição de vida um pouco mais próximo da normalidade de antes da presença do vírus. mas para que isso permaneça há necessidade que todos eu, você, sua família, seus amigos, todos colaborem para manter. Olha, agora é o momento de recolher um pouco, as pessoas precisam entender, então é o momento que nós vamos parar. e aí o todo comércio está funcionando, você se organize para sair, procure os locais de menor movimento, onde não tem aglomeração e o lazer, a gente consegue ficar 15 dias sem lazer para que depois a gente possa retornar com tranquilidade. Porque o que a gente não quer é um lockdown, como está em Araraquara, por exemplo, em alguma cidade já fechou tudo, até supermercado fechando, isso é ruim para a economia, tem a questão do desemprego que vem diante disso, então assim, a gente quer que o comércio esteja funcionando, que as pessoas estejam trabalhando, mas para isso é importante que cada um faça a sua parte. Eu acho que a grande questão está nessa questão do lazer mesmo, porque durante o dia nos estabelecimentos a gente vê que eles estão cumprindo a sua parte, o comerciante disponibiliza o álcool em gel, todo mundo usa máscara, o problema está mesmo nas festinhas mesmo, no lazer. O que tem acontecido e que às vezes as pessoas não conseguem entender por que alguns estados e municípios proibiram a venda de bebida alcoólica, porque realmente depois que os indivíduos começam a beber fica difícil até uma fiscalização, a própria fiscalização ela pode ser agredida verbalmente e fisicamente, porque você já não consegue controlar um grupo grande de pessoas quando tem a presença de bebida alcoólica, e o que a gente está vendo nesse momento são que vários municípios e estados fecharam a venda de bebida alcoólica a partir de um horário, reduziram horários de bares e nós ainda estamos aqui com o nosso toque de recolher agora às 22 horas ou às 10 horas da noite que está fechando e está tudo aberto seguindo alguns critérios e nós gostaríamos de manter tudo isso de fato funcionando desde que haja colaboração de todos Exatamente Sobre essa questão da volta às aulas secretária, o comitê entendeu que é o momento de voltar às aulas presenciais? Foi feito um plano pela educação também pelas escolas privadas passou pela vigilância sanitária eles foram analisados e considerando o perfil que a gente tem da doença até este momento seria possível porque não é um retorno com 100% de frequência é um número bem reduzido de alunos que estão frequentando muitos pais optaram para deixar o ensino híbrido ou mesmo 100% remoto tem também essa opção porque é facultativo o retorno desses alunos e até que ocorra alguma mudança no perfil epidemiológico da doença eles estavam em condições de fazer esse início nesse momento dessa forma híbrida Angelina é só para a gente deixar registrado aqui a Margarete Lopes ela está dizendo que falta leitos na verdade faz muito tempo no hospital ela está dizendo que inclusive ela perdeu a mãe dela dentro do hospital por falta de vagas na UTI na verdade é segundo ela desde 2013 mas agora não veio inclusive mais equipamentos para poder instalar novos leitos de UTI para Covid no hospital na verdade nós temos duas situações de UTI a UTI que é a rotina do hospital que mantém a UTI Covid que é separada em outro setor em todos os hospitais do Brasil e do mundo hoje tem isso separado eu tenho uma UTI para as urgências e emergências de outras doenças e a UTI Covid específica para o Covid um paciente numa UTI Covid ele pode levar 20 dias ou mais internado então nós temos um número limitado e é em cima disso que se trabalha quando eu tenho menos casos da doença eu vou ter menos pessoas precisando da UTI então elas ficam ali reservadas para realmente pacientes graves agudos que aparecem tardiamente ou pessoas que têm outras comorbidades então é por isso essas outras UTI de rotina isso tem falta no Brasil como um todo há tempos a questão da urgência e emergência vem batalhando para ampliar o número de leitos de rotina então de UTI hoje para Covid no hospital são 20 leitos 20 que já estão trabalhando e atendendo as pessoas até a semana passada tinha 19 pessoas inclusive internadas já chegou a 100% mas não veio mais inclusive equipamentos para poder instalar agora me falaram a informação que eu recebi Angelina é que não teria espaço no hospital para instalação de novos leitos de UTI isso procede? foram adquiridos pelo município respiradores e monitores para essas UTI ser necessário ter as condições de adaptar essas UTIs mas vai ter problema com a questão de equipes para serem contratadas como você bem disse no início nós estamos um ano trabalhando com a UTI os profissionais da saúde estão sobrecarregados há um ano muitos não conseguiram tirar férias aposentar do trabalho porque são um ou dois naquela especialidade então a maior dificuldade nesse momento talvez fosse a questão de montar novas equipes para trabalhar mas a gente sabe que se necessário o hospital tem condições de adaptar o que a gente gostaria mesmo era que não fosse necessário e para isso então basta nós todos colaborarmos quando as autoridades sanitárias apontam este é o momento da gente se prender um pouco mais em casa no serviço sair ser necessário então este hoje no dia de hoje é o momento onde o mundo inteiro está pedindo para que as pessoas não se movimentem se vocês olharem a Europa suspendeu aulas porque é crítico fechou fronteira lockdown total proibido venda de bebidas alcoólicas enfim uma situação muito crítica e nós não gostaríamos de passar por esta situação então mais uma vez a colaboração de todos nós pode sim ajudar para que a gente mantenha em níveis satisfatórios a presença da doença no município o comitê pode adotar novas medidas secretário tem previsão de novas medidas serem adotadas para Três Lagos diante desse avanço da Covid do atual cenário nós analisamos esses boletins diariamente então se necessário o comitê se reúne extraordinariamente e faz alguma recomendação ao administrador no caso do prefeito como fez com a questão do Jupiá sinalizando que aquilo era necessário nesse momento é uma situação temporária não são os restaurantes fechados é apenas aquele espaço onde a população vai por sua conta e utiliza lá na prainha do Jupiá essa medida é necessária nesse momento até porque se a gente for depender da vacinação disponibilizada pelo governo federal ainda vai levar muito tempo para todos serem imunizados né secretária exatamente Ana a vacina neste momento ela ainda está finalizando a primeira etapa que eram ainda os idosos os profissionais de saúde então o Brasil ele adquiriu um quantitativo de vacinas mas que ela também vai ser entregue ao longo do tempo ele não conseguiu adquirir o suficiente num único momento onde a gente pudesse fazer um mutirão vamos dizer assim e vacinar todo mundo então a gente está também atrelado a essa disponibilidade do próprio Ministério da Saúde e essa vacinação ela vai demorar ainda para chegar a toda a população mas eu quero ressaltar é bom você perguntar isso porque muita gente acha que tomou a vacina já pode sair sem máscara que ele está imunizado que ele está protegido não é assim a vacina vai proteger as pessoas caso adquira a doença de ter a forma grave da doença esse é o grande objetivo neste momento mas a circulação do vírus depende de nós então nós é que temos que circular com segurança para que faça diminuição da circulação do vírus e aí a vacina em grande quantidade na população ela sim vai ser um colaborador para manter sob controle a doença então a pessoa vacinada vai continuar usando máscara tem que continuar o distanciamento e a higienização quem já teve covid muitos falam assim ah eu já tive a doença eu estou livre não existe reinfecção existe agora as variantes então você não teve ainda então você pode ter de novo e a gente não sabe o que acontece com alguém que já teve covid uma reinfecção ou com essa variante que é que pode acontecer então o momento ainda é cautela é de cuidado se você abrir muita gente fala assim vou até dizer o que que eu escuto na rua ah isso é fruto de tal emissora de televisão assista outra que você vai ver que é a mesma coisa procure na internet que você vai ver que é a mesma coisa e não é em Três Lagos não é Mato Grosso do Sul não é Brasil é o mundo todo discutindo isso nesse momento exatamente as pessoas tem que ficar atento que as autoridades sanitárias falam que as autoridades entendidas no assunto recomendam não é brincadeira a gente está falando isso há um ano justamente se todos tivessem levado isso a sério não tivesse tratado a covid como uma gripezinha talvez a gente não estaria nessa situação não é brincadeira eu falei que ontem inclusive nós perdemos mais um colega de profissão o fotógrafo do jornal Correio do Estado foi mais uma vítima da covid-19 então a gente não tem idade hoje é jovem infelizmente a doente está aí é cada um fazendo a sua parte mas inclusive para aglomerações quem tiver denúncias deve entrar em contato com vocês com a polícia militar também se viu algo tem que ajudar contribuir para evitar isso tem que ajudar e se a pessoa não conseguiu falar ela pode tirar foto filmar ela mesmo pode ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência com aquelas fotos e aqueles vídeos durante a semana no horário comercial pode ligar no 3929-1861 na vigilância sanitária e fazer as denúncias a noite aos finais de semana é no 190 na PM nós estamos trabalhando sempre junto a PM com a vigilância sempre junto então eles estão na rua todos os dias da noite então pode fazer as suas denúncias que elas vão ser atendidas a gente sabe que também não é fácil uma fiscalização você está 24 horas em todos os lugares os locais a cidade é grande o que precisa mesmo é ter a conscientização de cada um gente é cada um fazer a sua parte se você quer ter o seu estabelecimento comercial aberto faça a sua parte evite a aglomeração não deixe as pessoas ficarem aglomeradas não deixem as pessoas sem máscara sem passar o álcool em gel é cada um fazendo a sua parte né gente pra gente tchau tchau tchau